Olhe para a luz de Deus Outra realização bem sucedida daquilo que desejamos também nos é contada na história de Daniel na cova dos leões. Nela está registrado que Daniel, na cova dos leões, virou as costas para os leões e olhou para a luz que vinha de cima, e que os leões permaneceram impotentes, e que a fé de Daniel em seu Deus o salvou. Esta também é a sua história, e você também deve agir assim como fez Daniel. Se por acaso você fosse jogado na cova dos leões, você não teria outra preocupação a não ser os leões. Você não conseguiria pensar em nenhuma outra coisa no mundo que não fosse o seu problema, no caso, os leões. No entanto, foi dito que Daniel virou as costas para eles, e olhou para a luz que era seu Deus. Se nós seguirmos o exemplo de Daniel enquanto estivermos aprisionados na cova da pobreza ou da doença, devemos tirar a nossa atenção dos problemas, das dívidas e das doenças, e nos concentrarmos naquilo o que buscamos. Se nós não olharmos para trás com a consciência destes problemas, mas continuarmos em fé, acreditando que somos aquilo que buscamos, nós também veremos os muros das nossas prisões se romperem, e revelarem tudo aquilo que pedimos. Sim, qualquer coisa que pedirmos. Outra história que é contada é sobre a viúva e as jarras de azeite. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo, Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou, Ao que ela prontamente respondeu, Tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou, Vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos jarras vazias, tantas quanto puder recolher. Depois vá para dentro de tua casa e feche a porta por detrás de ti e de teus filhos, e derrame do azeite puro que brotar da tua jarra para encher a todas as outras, pondo-as de lado à medida em que elas ficarem cheias. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as jarras que eles lhe traziam. Quando todas as jarras estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos, Traze mais uma jarra. Ao que ele respondeu, Não há mais nenhuma vazia. Então o azeite parou de derramar. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou dizendo, Pois agora vai, vende este azeite puro, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto que ainda sobrará. Segundo a Reis, versículos do 1 ao 7. Você, leitor, é esta viúva. Você não tem um esposo para lhe fazer conceber ou te fazer gerar frutos. Aqui, o estado de viúva significa um estado estéreo. A sua consciência agora é o senhor ou o profeta, que se tornou seu marido. Diga o exemplo da viúva, que, em vez de olhar o vazio ou para o nada, olhou para alguma coisa, uma jarra de azeite. Então, o comando para ela foi, Vá para dentro de tua casa e feche a porta, ou seja, volte-se para dentro de si e feche a porta dos sentidos, que lhe expressam as jarras vazias, as dívidas e os problemas. Quando você retomar a sua atenção, feche completamente a evidência dos seus sentidos e comece a sentir a alegria simbolizada pelo azeite, de ter recebido tudo aquilo que você deseja. E quando você estabelecer este acordo dentro de você, ao ponto de que todas as dúvidas e medos tenham passado, então, você também irá encher todas as jarras vazias de sua vida e derramará alegria em abundância. O reconhecimento é o poder. O reconhecimento é o poder que conjura no mundo. Cada estado que um dia você reconheceu, você materializou tudo o que você está reconhecendo agora como verdade sobre si, você está experimentando. Então, seja como a viúva e reconheça a alegria, não importa o quão pouco ela seja reconhecida inicialmente, você será generosamente recompensado com ela, pois o mundo é um espelho de magnitude que amplia tudo o que você está consciente de ser. Eu sou o Senhor, o Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Números, capítulo 15, versículo 41. Não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7. Que revelação gloriosa ter a sua consciência agora revelada como o Senhor teu Deus. Venha, acorde deste sonho que tem te aprisionado. Perceba que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Salmos 24, versículo 1. Você ficou tão impregnado com a crença de que você é homem, que você esqueceu que você é um ser glorioso. Agora você está com a sua memória restaurada. Decrete que as coisas não visíveis sejam visíveis, pois todas as coisas são obrigadas a responder a voz de Deus, a sua consciência de ser, pois o mundo está ao seu comando. e a sua consciência de que você é uma consciência de que você é um ser glorioso.